É meus amigos Tá aqui Rapaz, o cara vem pro mato com o parceiro Aí, olha a bolsa que o rapaz vem Meu Deus do céu Pensa no sapo que faz zoada Esse daqui É muito responsável um homem desse, viu? Eu prefiro vir com um saco de estopa De fibra Do que vir com uma mochila real dessa Música 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 Ô meus amigos do canal Begas Caçador Hoje é quarta-feira Vim aqui mais um parceiro meu aqui Esperado aqui Na verdade vim no estopeiro Só que Eu achei o estopeiro aqui pra ele Ele tá lá pra cima lá Aí passei nesse pézinho de jiboião Rapaz, mas tá Muita flor Primeiro lugar meio fechado aqui Mas a folha tá meio molhada Aí eu falei Perguntei pra ele O que ele queria Se ele queria ficar Lá no jiboião Acho que é jiboião Se eu não me engano é essa folha aqui Eu não tô Aí Ou no estopeiro Aí, não vou ficar aqui no estopeiro Chegamos lá no estopeiro Já tinha uma varridona Mas esse estopeiro ali Ele fica muito bom de paca E aí eu falei Não, então tu fica aí no estopeiro Eu vou lá pro jiboião Vou arriscar aqui no jiboião Vamos ficar aqui até umas onze horas Mas vamos embora Vocês que não conhecem A flor dele É esse aqui Fica muito bom também de paca A paca gosta dele Aí vamos arriscar aqui E ver o que vai dar Eu vou estar mostrando O resultado aí pra vocês Acompanha aí Valeu Aô meus amigos do canal Begas Caçador Rapaz O trem tá molhado viu O caba não escuta nada não Oito e vinte e oito eu tava aqui No canto da varrida aqui A paca veio Bem ali ó E eu escutei só um pisadinho aí de nada E ela cortou pro rumo de lá E eu tirei uma foto dela ali Oito e vinte e oito Aí tô aqui mas meu parceiro Deu uns gritos nele aqui Pra nós ir embora Agora eu vou falar pra vocês meus amigos Um caçador Que vem com a bolsa dessa daqui O que que vocês tem pra falar? Rapaz eu vou te falar mesmo Eu não ando com uma bolsa dessa não Eu prefiro vim com um saco Olha Meu Deus do céu E aí eu vou me pegar descendo embora Que o trem tá molhado demais Compensa ficar até mais tarde não O bicho já correu lá do Ele tava no estopeiro lá E a paca já correu dele lá Ele escutou Nada Mas deu sucesso Deu sucesso Deu sucesso É isso aí galera Agora eu vou ali pra casa Tem um parceiro nosso aí Lá de Mato Grosso Que tá onde eu moro Vai pousar lá O Mateusão Vem do Mato Grosso pra dar uma olhada Nossas terras pra cá E eu vou lá pra nós conhecer esse rapaz É tamo junto Outra hora nós vem aqui Quando dá uma secada melhor Rapaz aqui tá bom bicho Tá mexido aí dela Vamos esperar secar aqui Pra ver o que que vai dar Mandar um salve aí de AZ Pra não esquecer de ninguém Porque Sem papel é meio difícil viu Aí a gente fala O nome da De alguns Esquece de outros Aí o povo fica Meio chateado Mas é porque Acaba esquecendo mesmo E é isso aí E o rapazinho da bolsinha de sapinho Tá mexendo E aí Então